Pera, vai, tira essa merda, eu quero ver ela destruída, eu quero ver ela destruída Calma, eu vou trazer ela aqui Fiquem afastados galera, conheçam a Mengo quebrada E aí, ela vai fazer parte do nosso grupinho? Não, ela vai tá no lixão, a gente vai tacar ela no lixo Vou tacar ela no lixo Ha 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 ha, Mengo no lixão, Mengo no lixão Não, eu tô vivo ainda, eu vou ter vingança, eu vou ter vingança Primeiramente eu, velho, o negócio tá, cadê o Itarad Foxy? O Itarad, Itarad Foxy morreu Ah tá ali Tô de animatonix Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêê Depois de muito tempo, os palcos e os toys, a minha prodigy morreu, enfim Oiêêêêê! Tchau, 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 tchau Tchau